Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! E no vídeo de hoje eu vou trazer, né, desfazendo coleção Então gente, eu vou trazer perfumes que eu tenho uma coleção completa ou quase completa, né E que eu fico apegada a isso, ah, é... não tem mais, ah, eu tenho todos a coleção Essa coisa boba, né, que a gente, né, que alimenta o ego, né Ah, eu tenho um tal perfume que é descontinuado, perfume que não existe mais, é raro Então assim, eu vi que eu tinha muitos perfumes que eu tava apegada à circunstância, né Ao fato do perfume não existir mais, ser descontinuado Então eu tenho perfumes aqui que eu tô com esse apego, né, mas não uso, gente Então é um perfume que eu não uso, que eu tô apegada por manter na coleção Porque não existe, porque é isso, porque é aquilo Então eu, assim, já desapeguei de muitos perfumes Só que ainda tem muitos perfumes, gente Eu tô com o propósito de reduzir mesmo, drasticamente, a minha coleção Então assim, eu tenho muitos perfumes assim que eu não uso E que eu fico mantendo, mantendo, ah, por apego E um, assim, tem alguns que é da linha Una, tá, essa linha Una Que eu gosto muito, eu acho que todos os perfumes da linha Una são maravilhosos Né, eu, tem perfume pra todos os gostos, né Tem os mais bombas, tem os mais clássicos Tem os mais elegantes, tá É... Tem perfume pra todos os gostos Só que assim, eu decidi quando vou ficar mantendo perfume na coleção E às vezes a gente também se apega a cheiro, gente Tem um perfume que você é apegada ao cheiro Você gosta da fragrância Mas você não usa a fragrância Mas você gosta, tem um apego a... ao cheiro em si Né, tem perfume que eu gosto de ter na coleção Pra chegar lá, abrir e sentir, tá É... Então assim, eu quero uma coleção usável Que eu use todos os meus perfumes, tá Então assim, eu comecei assim pela linha Una, como eu falei E tem alguns perfumes aqui dessa linha Una Que eu vou realmente desapegar Porque eu não quero ter só por ter Pô, ah, eu tenho um tal perfume da linha Una Que é descontinuado, não sei o quê Não, não sei, né Então assim, tem alguns aqui Eu vou começar por esse aqui Que eu sempre falo dele, gente Que é o Una Intenso, né Esse Una Intenso, gente, é um perfume muito gostoso É um perfume maravilhoso Ele lembra, na minha opinião Algumas pessoas acham que não Ele lembra o Angel Muse Né Tem um toquezinho de chocolate aqui Bem gostoso, tá E eu corri, eu passei esse perfume Na época que eu comprei ele Ele ainda... ele tinha acabado de sair de linha, sabe Não tinha mais na Natura Mas ainda no Mercado Livre Encontrava esse perfume Então, ou seja, já tem muito tempo aqui E ele continua assim, gente Olha, praticamente cheio, né Praticamente cheio, né Tem uns três ou quatro anos Esse perfume na minha coleção Então, assim, é isso que eu não quero, tá Porque o perfume tá cheio E eu não vou usar Vou ficar com pena, né E eu, assim, gente Tava guardando ele Na esperança da Natura trazer de volta Que aí eu usaria ele sem dó, né Sem medo Mas a Natura, pelo que eu tô vendo, gente Não vai trazer esse perfume de volta, não Porque já lançaram vários Unas Né O Infinito O Blush O Senses E esse aqui não volta Né Então, os outros que são lançados Eles vêm em edição especial E depois sai E depois volta em alguma ocasião Mas esse aqui, depois que ele saiu de linha Ele não voltou mais Então, eu acredito que a Natura Não tem intenção de trazer esse perfume de volta, tá Então, e o que acontece Eu não vou usar Porque eu vou ficar É... Com pena Com pena de usar Porque não vai ter mais e tal Né Então, por esse motivo Eu... É... Analisei a fragrância Eu usei Uma amiga até minha Minha até disse Olha, eu usei ele e tal Eu usei, analisei, assim Ele é gostoso É doce Né Mas eu não tô nessa vibe mais, assim De perfume docinho e tal Sabe Meu gosto afativo mudou Tem tudo isso Então, eu percebi que eu tô com ele Pôr apego A fragrância Só isso Pela... Na lei não é nem a fragrância Eu tô com apego Que assim Eu poderia adquirir o Angel Music Como eu já adquiri Decantes Eu tô apegada Ao fato dele não existir mais Pra venda Só isso, gente Então, assim Eu já resolvi desapegar dele Mas... É... Uma amiga minha já disse Olha, se você desapegar Há muito tempo que ela fala isso Se algum dia você for desapegar do luna intenso Você me fala Ele é meu, tá? Então, assim Já tem dom E aí Vamos pra esse aqui Que alguém até me chamou a atenção Eu nem tinha pensado nele Mas alguém me chamou a atenção Ao comentar num vídeo Falando assim Se você tiver O na... O na artisan Da embalagem antiga Eu quero Se for desapegar Eu quero E aí eu parei pra pensar, gente Também Eu amo esse perfume Esse perfume tem um cheiro espetacular Eu acho ele maravilhoso Só, gente Que também é um perfume Olha Cheio Esse perfume tem 3 a 4 anos na coleção Tá praticamente cheio Ele é um perfume Que não dá pra usar No dia quente Nunca Né? Inclusive já contei aqui Quando eu comprei ele Eu não gostei Porque eu experimentei Eu usei ele Num calor E ficou horrível Me sufocou Separei pra desapegar Esqueci dele Depois Passado o tempo Numa época assim Que tava friozinho Eu usei E achei ele maravilhoso É um perfume elegantíssimo Floralzão Maravilhoso Mas assim Sabe? É um perfume que eu não uso, gente Eu não quero Vocês veem Os perfumes que eu uso, né? Que estão usados De verdade Diga-se De passagem Vou nascentes Que eu já sequei dois Né? Então quando eu gosto Do perfume Eu uso Né? Quando eu gosto assim Né? Eu gosto dele Mas eu não uso Eu não tenho ocasião pra usar Então assim É um perfume que realmente Também eu separei pra usar E desapeguei De ter a coleção completa Do Una Que diferença isso vai fazer Na minha vida, gente Pelo amor de Deus E... Esse aqui também Que eu vou desapegar Que é o Una Também Na Una Tradicional Na envelagem Antiga Também Que é um perfume também Que eu gosto muito Né? E que Eu uso De vez em quando Eu uso Esse tá mais usadinho Mas mesmo assim Do tempo que ele tá aqui Tá pouco usado E eu uso bastante ele Já usei bastante E aí assim Eu como eu comprei O da embalagem nova Né? Pra fazer comparação Então eu acabei ficando Com dois E não tenho necessidade Então como eu sei Que ao desapegar As pessoas vão querer Pão preferir esse aqui Porque É da embalagem antiga E dizem que tem diferença Né? Eu não achei muita diferença Mas tem gente Que diz que tá diferente Então assim Eu resolvi desapegar Desse aqui Né? E ficar com O Una Da embalagem nova E aí gente Como é que vai ficar Minha coleção de Una Né? Vai ficar O Una Senses Que eu gosto muito Vai ficar Por enquanto Né? O Una Infinito O Una Tradicional E o Una Blush Que esse daqui Gente É um perfume Que nunca vai sair Na minha coleção Esse aqui É um dos meus amores Da vida Assim O Una Una Blush É um dos meus amores Da vida É um perfume Que eu não desapego Jamais Tá? Tem um backup Dele É um perfume Que eu amo Amo De paixão Esse já é meu Terceiro frasco Então assim É um perfume Que realmente É amor Então da linha Una Que vai restar Na minha coleção São esses quatro Aqui Tá? E eu vou fazer isso Com todas Gente Tem várias linhas Aí Que eu tenho Só Porque Ah Eu vou manter A coleção completa Tenho todos Né? Depois eu vou trazer Os outros Pra vocês Que eu tenho Né? A coleção Muitos da coleção Até descontinuadas Que eu vou realmente Desapegar Tá bom gente? Então é isso Esses que eu vou Desapegar É Não lembro nem Quem foi a moça Que comentou Que queria um Na artesã Na embalagem antiga Se eu tivesse Que ela queria Nem lembro quem foi Se ela vê esse vídeo Comenta aí Né? Porque já que ela comentou Então eu dou preferência Pra ela Né? O outro já é de minha amiga E a medida que eu for Desapegando Gente Vou deixar ela no choupi Tá? Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau